Oração da manhã Me dê sabedoria para compreender sua palavra quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34 Não se preocupem com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber bem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir Acaso a vida não vale mais que a comida e o corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu que não semeiam nem colhem nem ajuntam em celeiros e o pai de vocês que está nos céus as alimenta Por acaso vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês com suas preocupações consegue prolongar a própria vida um pouco que seja? E quanto a roupa? Por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo como crescem eles que não trabalham nem fiam E eu digo a vocês que Salomão com toda a sua majestade nunca se vestiu como um deles E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é jogada no fogo Não fará muito mais por vocês? Tão fracos na fé? Portanto, não vivam preocupados dizendo O que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir Porque são os gentios que se preocupam com essas coisas O pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça E todas essas coisas ficarão garantidas para vocês Assim, não se preocupem com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações Senhor, eu te peço que nesse dia eu te busque em primeiro lugar Que eu me vista com a roupa da justiça Que eu deixe a ansiedade do que eu não sei lidar em suas mãos E que no dia de hoje eu faça o que precisa ser feito Que eu saiba escolher o caminho correto E que as pessoas que chegarem até mim Possam sair da minha presença ainda melhores Senhor, nesse dia eu deixo a minha vida sob sua proteção E me comprometo a dar o meu melhor nesse dia Para fazer valer a pena esse presente que se chama vida Espero que a mensagem de hoje tenha te inspirado e melhorado o seu dia Se você gostou de ouvi-la Deixe um gostei aqui embaixo E um emoji de coração nos comentários Para que eu saiba que você assistiu esse vídeo até o final E se essa mensagem mudou o seu dia e tocou o seu coração Nos ajude a aumentar a nossa corrente do bem Compartilhando ela com seus amigos Assim você já começa o seu dia fazendo o bem para alguém Se você gostou do nosso canal Eu te peço que se inscreva e ative o sininho Assim todos os dias você será avisado Quando novas mensagens como essa forem publicadas Te espero no próximo vídeo Um beijo grande E que Deus abençoe o seu dia Ausso aqui O momento que eu ouvi se inscreva no canal A pensamento da passeio Um beijo grande E que eu vi A pensarei que quem você assistiu Se inscreva no canal E interrompá-Fáp-Foupes NãoSCARE E que eu vou-vos E que eu vou me convocar E eu vou me запroad